Por que eu sou tão fraco? A tana rafiada, me diga que é mentira A lispa assassinada, e a culpa é minha Eu juro por tudo gal, você não terá sorte Eu juro por tudo gal, você vai conhecer a morte Mascarando a dor, eu preciso ser bem melhor Todo semblante mudou, pra te fazer sofrer o pior Com uma casca vazia, mortes me fizeram uma pessoa fria Eu juro que eu irei me vingar do Kim Marcado pela morte, Joe e Joe Kim Eu peço perdão, a vingança me cegou Fica nas suas mãos, pois foi só você que restou Mesmo que eu morra, eu parto sorrindo No final não fui um fraco É um adeus meus amigos Domo ao Arimas Mascarando a dor, eu preciso ser bem melhor Todo semblante mudou, pra te fazer sofrer o pior Com uma casca vazia, mortes me fizeram uma pessoa fria Eu juro que eu irei me vingar do Kim Marcado pela morte, Joe e Joe Kim